Jonas, capítulo 1 A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até Nín. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus E lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos E diziam uns aos outros Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado Disseram-lhe Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso Respondeu-lhes Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Então clamaram ao Senhor e disseram Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe A oração de Jonas no ventre do peixe Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos Tornarei por ventura a ver o teu santo templo As águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça Desci até aos fundamentos dos montes Desci até a terra Cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida Ó Senhor meu Deus Quando dentro de mim desfalecia a minha alma Eu me lembrei do Senhor E subiu a ti a minha oração no teu santo templo Os que se entregam à idolatria vã Abandonam aquele que lhes é misericordioso Mas com a voz do agradecimento Eu te oferecerei sacrifício O que votei, pagarei Ao Senhor pertence a salvação Falou pois o Senhor ao peixe E este vomitou a Jonas na terra Jonas prega em Nínive Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas Dizendo Desponte Vai à grande cidade de Nínive E proclama contra ela a mensagem que eu te digo Levantou-se pois Jonas e foi a Nínive Segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus E de três dias para percorrê-la Começou Jonas a percorrer a cidade Caminho de um dia E pregava E dizia Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida O arrependimento dos Ninivitas Os Ninivitas creram em Deus E proclamaram um jejum E vestiram-se de panos de saco Desde o maior até o menor Chegou esta notícia ao rei de Nínive Ele levantou-se do seu trono Tirou de si as vestes reais Cobriu-se de pano de saco E assentou-se sobre cinza E fez-se proclamar e divulgar em Nínive Por mandado do rei e seus grandes Nem homens, nem animais Nem bois, nem ovelhas Provem coisa alguma Nem os levem ao pasto Nem bebam água Mas sejam cobertos de pano de saco Tanto os homens Como os animais E clamarão fortemente a Deus E se converterão Cada um do seu mau caminho E da violência que há nas suas mãos Quem sabe se voltará a Deus E se arrependerá E se apartará do furor da sua ira De sorte que não pereçamos Viu Deus o que fizeram Como se converteram do seu mau caminho E Deus se arrependeu do mal que tinha dito Lhes faria E não o fez O descontentamento de Jonas Com isso desgostou-se Jonas extremamente E ficou irado E orou ao Senhor e disse Ah Senhor Não foi isso o que eu disse Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei Fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso E tardio em irar-se E grande em benignidade E que te arrependes do mal Peço-te pois Ó Senhor Tira-me a vida O que melhor me é morrer Do que viver E disse o Senhor É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade E assentou-se ao oriente da mesma E ali fez uma enramada E repousou debaixo dela A sombra Até ver o que aconteceria A cidade A lição do Senhor Então fez o Senhor Deus Nascer uma planta Que subiu por cima de Jonas Para que fizesse sombra Sobre a sua cabeça Afim de o livrar Do seu desconforto Jonas pois Se alegrou-me em extremo Por causa da planta Mas Deus no dia seguinte Ao subir da alva Enviou um verme O qual feriu a planta E esta se secou E nascendo o sol Deus mandou um vento Calmoso oriental O sol bateu na cabeça De Jonas De maneira que desfalecia Pelo que pediu para si A morte Dizendo Melhor me é morrer Do que viver Então perguntou Deus A Jonas É razoável essa tua ira Por causa da planta? Ele respondeu É razoável a minha ira Até a morte Tornou o Senhor Tens compaixão da planta Que te não custou trabalho A qual não fizeste crescer Que numa noite nasceu E numa noite pereceu E não hei de eu ter compaixão Da grande cidade de Nínive Em que há mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir Entre a mão direita E a mão esquerda E também muitos animais E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti